Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai apresentar um projetinho aí pra vocês. Não é um projeto que eu tô sendo parceiro ou coisa do tipo, tá? É só um projetinho que eu achei aí, que tá com a whitelist aberta aí pros próximos 4 dias. Se eu não me engano, a whitelist vai fechar no dia 14 ou 15, se eu não estiver enganado. E basicamente é um projetinho que tá aí no começo. Vocês sabem que a melhor hora de entrar num projeto é no começo. Lembrando que tem sempre seus riscos, né? Mas se o jogo der certo, a melhor hora de você entrar nele é justamente no comecinho. E vamos lá, galera. Bom, o Heroes of Medaverse basicamente é um joguinho que, pelo que eu vi... Aqui, ó, tem 4 dias. Ou seja, dia 14 vai encerrar aí a whitelist. Então, pra quem quiser entrar, o meu link tá aí na descrição. Vou deixar nos comentários também. Pelo menos vocês me dão uma ajudinha aí a tentar concorrer a alguma coisinha legal aí. Bom, vamos lá, galera. Se você conseguir pegar um lugar na whitelist, você vai conseguir comprar um baú, né? E o que vai ter nesses baús? Basicamente vão ter itens, né? Pelo que eu li ali do white paper, os seus personagens vão ficar fortes. Eles vão ficar mais fortes e tudo mais com base nos NFTs que você tem. Basicamente, os personagens, eles têm sim ali suas coisas únicas e tal. Mas o que vai realmente fazer ele ficar forte ou não é o NFT que você vai ter equipado nele, né? E esses NFTs vão ser tanto equipamentos quanto pets. E, bom, é isso, né? Eu acredito que vocês... Vale a pena vocês ficarem de olho e ver como que vai rolar esse... Esse... O desenvolver do joguinho, né? Mas vamos lá. Lembrando, não tô recomendando ninguém entrar em jogo. Não tô recomendando ninguém a gastar o dinheiro que vocês têm aí e tudo mais. Só tô apresentando um projetinho. Se você achar interessante, você entra. Se você não achar interessante, você não entra. Se você quiser entrar na whitelist, você entra. Se você não quiser, você não entra, etc, etc. Aqui a gente pode dar uma olhadinha nos personagens, né? Basicamente, a gente tem umas artezinhas diferentes. A gente tem o Sebastian aqui, que eu diria que foi inspirado pelo Garen, hein? Isso aqui foi inspirado... O Apollo foi inspirado na Akali. Até o Rabinho, ele é tipo um Yasuo com a Akali da vida. Achei engraçado isso. Mas vamos lá. Vamos pro roadmap do projetinho, galera. Bom, aqui. O próximo passo é a venda do NFT, que vai ocorrer aí... Não sei quando, mas... Eu acho que quando acabar o whitelist vai ser pouco tempo pra lançar o NFT, né? A venda do NFT. Vai ter o lançamento do token. O lançamento do token, inclusive, é uma coisa muito interessante, né? Uma coisa que vocês, geralmente, querem pegar aí na hora certa. E vai lançar um videozinho de One Gameplay pra gente ter mais noção de como que é o vídeo. Por enquanto, o jogo tá bem cru, sabe? O jogo não tem muito retorno visual aí pra gente saber. A gente tem uma coisinha que eu vou mostrar pra vocês. E, bom... Vamos pro white paper, né? Porque aqui a gente... Ah, a gente tem o time, né? A gente tem o timezinho aí. E a gente pode ver que são pessoas brasileiras, né? O projetinho brasileiro, será que vai virar dessa vez? Será que não vai virar dessa vez? Fica sempre uma dúvida pra gente. Nossa! Inclusive, eu acho que... Uma dica aí pra galera. Eu acho que tá precisando de um pouco mais de clareza, sabe? No quesito visual, por exemplo. Por exemplo, tem os modos de jogo. Eu acho que é porque, por o projeto estar muito novo, né? Ainda não tem tanta clareza, tanta certeza. Não tem como ter uma prévia mostrar aí pra galera. Porém, eles mostraram aqui pra gente, ó. Cadê? 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 Aqui. Eles mostraram pra gente uma imagenzinha de mais ou menos como que vai funcionar o jogo. Basicamente, você tem uma câmera aí meio que de cima pra baixo, né? E o seu personagem vai lutar contra... Vai ter o PvE, vai ter o PvP, vai ter... Vai ter muita coisa. Mas, inicialmente, o que vai ser lançado vai ser o PvE. Bom, como é que a gente vai ganhar? Vamos falar dos modos de jogo primeiro. A gente vai ter o PvE, que basicamente é o... Player vs Environment... Enviro... Eu desisto! Tem umas palavras que eu realmente enrolo a língua quando eu vou falar em inglês, galera. Mas, basicamente, você vai lutar contra a máquina e tudo mais. Vai passar fases, esse tipo de coisa, né? Você vai completar dungeons, vai lutar contra os monstros, evoluir seus heróis e participar em... Desafios diários e mensais com os NPCs. Enquanto você destrói, né? Derrota os monstros, você vai ficar mais forte e vai achar novos desafios, boss únicos e recompensas maiores, né? A gente tem também o multiplayer no PvE. Olha que interessante, galera. Você vai poder ajudar outras pessoas. Você vai fazer um grupozinho. Inclusive, eles disseram que é um joguinho que vai ter uma gameplay baseada ali num... Por exemplo, que eu lembro, o Grand Chase da vida, né? O Grand Chase você juntava com a galera e ia fazer as fases e passar de fase e matar monstros e tudo mais. E era bem gostosinho de jogar. Se tiver mais ou menos aquele mesmo estilo de gameplay... Eu acho que vai ser uma gameplay bem gostosa de se fazer, né? Que você vai lutar contra... Você vai fazer um PvE, você vai ganhar itens e tudo mais. E falando em itens, eles disseram aqui... Eu vou ler pra vocês. Eu acho que é melhor. Eu não acho que é melhor eu já ler ao invés de adiantar, né? Mas enfim, você vai juntar... Você vai criar um exército para lutar contra bosses e... É... Divulgar não, cara. Meu Deus, eu tô errando minha tradução. É... Dividir recompensas, né? Fora que você ainda pode criar guilds pra interagir mais e receber recompensas exclusivas. Você também vai ter possibilidade de ter uma land, né? É... Pegar recursos minerais dela, é... Alugar ela e negociar dinheirinhos, né? Sempre muito bom. A gente vai ter um PvP que os jogadores vão competir um contra um ou 3v3. Você... Pera... Aí é basicamente isso. Você vai ganhar e vai passar de rank e vai ter uma colocação melhor. E basicamente você vai ter uma... Uma... Como se diz? Vai ter uma recompensa com base no rank que você tá. Aquilo padrão que todo mundo já sabe, né? A gente tem aqui alguns heróis. Eu acho que não vale muito a pena eu ficar lendo as historinhas dos heróis pra vocês. Porque isso aqui não diz muito sobre o projeto, né? Mas vamos aqui. Você vai poder jogar com 5 diferentes heróis. Cada um vai ter uma... Uma força, skills e... E traços únicos, né? Traits... Eu não sei se é traços exatamente. Mas coisas únicas dos heróis, né? Os heróis vão começar no nível 1. Você vai upar eles matando monstros, bosses e completando quests e abrindo baús. Depois do lançamento oficial, mais heróis vão ser adicionados ao jogo. É... Nos updates. Nos updates. Bom. Vamos lá. Monstros e bosses. Bosses. Basicamente são... São bosses. Todo mundo sabe o que é um boss. É um chefão, né? Que você tem que derrotar. E dependendo do nível de dificuldade, você vai ter muitas recompensas especiais e tudo mais, né? Basicamente, derrotar os bosses com seus heróis vão te dar os NFTs mais poderosos, né? Obviamente vai ter um RNG nisso. Todo RPG tem um certo RNG na hora de você dropar um monstro, um NFT ou não, um item ou não. E bom, a gente sabe como é que funciona. Monstros. Monstros são mobs. São aqueles monstros que são inimigos, mas são monstros comuns, né? Não são, nossa, um boss, não é um chefão e tudo mais. Você vai matar eles, você também vai ter a chance de dropar HGS. O que vai ser HGS? Eu não sei se é o Tolkien, né? Mas vamos lá. É outros NFTs que você... Basicamente você vai matar os mobs e você vai dropar NFTs. E esse HGS, esse HGS, eu acho que é o Tolkien deles. Eu não tenho certeza porque eu não lembro da sigla. Mas vamos lá. A gente vai ter arminhas. Olha os itens. Todo herói usa uma arma, um pet e cinco equipamentos, né? Uma armadurinha lá. Todo mundo sabe o set. Itens deles têm ranks diferentes, né? Eles são divididos em seis categorias. Que são comuns, incomuns, raro, épico, lendário e mítico. O equipamento dá ao seu herói um status e habilidade que vai possibilitar ele de entrar em dungeons mais difíceis e lutar contra outros bosses mais fortes. Ou seja, quanto maior a raridade, né? Maior a força do seu equipamento, mais você vai conseguir fazer bosses mais fortes e ganhar mais recompensas melhores ainda. Então, pode ser bem interessante, né? Quem sabe você pegar uma... Uns equipamentinhos legais. Enfim. Como conseguir? Armas, pets e equipamentos podem ser coletados trocando no Marketplace, abrindo baús e lutando contra monstros e bosses. Você... Também você pode completar desafios, né? Challenges, né? Sei lá, uma daily quest da vida, por exemplo. Pra conseguir os itens. Você vai receber melhores itens de acordo com a dificuldade do desafio. O Marketplace, você vai comprar. Todo mundo sabe como é que funciona o Marketplace, né? O mercado que você, jogador, negocia o item da forma que você quer. E pronto. A plataforma vai ter... Por enquanto, vai ter só no... Ó, você pode ver e mintar NFTs e moedas usando o browser. Mas primeiro, o nosso jogo vai ser jogável apenas no Windows e no Mac. Depois do lançamento inicial, algumas funções, igual... Como dinheiro em NFTs, gerenciamento do dinheiro em NFTs, e metagame, né? O que seria o metagame? Eu não sei se o metagame seria tipo um metaverso, não sei se eles vão fazer um metaverso e tudo mais, mas está escrito aqui metagame, né? E vai ser disponível pra Android e iOS. Bom, ou seja, vai ter uma versão pra Android e iOS e é bem interessante. Aqui, ó. Os NFTs, galera. Os pets, armas, etc, etc, vão ser dados, de uma certa forma, né? Aqui nos... Nos... Nos baús. Basicamente, você vai abrir um baú, você vai conseguir os NFTs, e isso aqui é a coisa mais importante do jogo. Inclusive, a... Eles vão falar isso, mas eu já vou falar, Foles. A principal forma econômica do jogo deles vai ser no valor dos NFTs, ok? Ou seja, eles disseram que não estariam tão preocupados assim em fazer o token ser uma coisa que depende da entrada de jogadores, né? Até porque isso aí todo mundo sabe que, de uma certa forma, é uma bolha, e quando você entra antes, o negócio dá certo, se você entra no topo e o negócio cai, dá errado pra você, acontece, acontece, blá, blá, blá. E o maior valor das coisas aqui vai ser nos NFTs. Basicamente, eles vão pegar mais ou menos a ideia do Heroes and Empires ali, né? Porque os NFTs, os equipamentos, os personagens, no caso do Heroes and Empires, são o que mais dá o retorno pra galera. Ou seja, a pessoa ganha NFT e vende esse NFT, e pronto. Entendeu? É isso. Bom, é... Basicamente, quanto mais raro o baú que você conseguir, maior a raridade do item do NFT que você vai conseguir, e aí quanto mais raro o item que você vai conseguir, mais raro quando lançar o jogo, ou mais dungeons, né, fortes quando lançar o jogo, você vai conseguir fazer também. Tokenomics, galera, sempre a parte mais importante pra vocês, né? Olha só. É... Vai ter o Play to Earn aqui, 35%... Opa, pera, deixa eu fechar. Ok. 35% tudo pro Play to Earn. Ah, liquidez e staking ali no 25%. Interessante, ok? O time vai ter uma porcentagem de 12 do total de tokens. Venda privada. 10% desses tokens vão ser pra venda privada. Ou seja, acho que vai ter uma white list aí, né? Esse azul claro... Galera, hoje tá difícil. Hoje tá difícil. Dicção hoje tá maravilhosa. Investidores institucionais. Meu Deus, cara, o negócio travou muito. Basicamente, isso é uma empresa que seja parceira deles, coisa do tipo, né? O marketing. 4% dos tokens pra fazer o marketing do joguinho. E 4% pra fazer a drop, dar merchan, esse tipo de coisa, etc. Bom, vamos lá. Vamos mostrar o time, né? Os investidores. Olha só, investidores. Protagames, inclusive, a galera do Protagames faz parte. Os desenvolvedores fazem parte ali do Protagames, né? E Poranga Ventures, não conheço, sinceramente. Sinceramente, não conheço. Mas assim, galera, pelo menos é bom saber aí, vocês que queiram dar uma pesquisada, né? Eu vou deixar tanto o link do site, quanto o link da White List. Quanto o link do White Paper, que aí vocês dão uma olhadinha pra vocês, vocês leem pra vocês, né? Querendo ou não, aqui no vídeo, fica bem chatão se eu fizer um vídeo de 20 minutos. Então, querendo ou não, eu tenho que passar um pouco despercebido pra algumas pessoas. E aqui, repetindo, né? É a galera que vocês podem parar pra ler e pesquisar sobre os desenvolvedores da forma que vocês bem entenderem. São pessoinhas brasileiras. E, bom, eu acredito, galera. Olha, vamos lá, vamos lá, sinceramente. Eu acredito, quer ver? Cadê? 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 Onde que eles falaram, cara? Onde que eles falaram da economia do jogo? O Heroes of Metaverse vai ser um jogo free-to-play. Todo mundo pode jogar o jogo. Não importa o investimento inicial. A gente acredita que os jogos são um modelo de serviço, por assim dizer. Cara, a minha tradução tá horrível também. Isso significa que os jogadores vão receber uma porcentagem do novo conteúdo ao longo do tempo pra encorajar os jogadores a continuar jogando para dar suporte ao jogo. A gente tá construindo um jogo que vai ser disponível para os próximos 20 anos. Ah, inclusive por ser um jogo NFT, né? Um jogo NFT disponível para os próximos 20 anos. Se tudo der certo, se tudo for de acordo com o planejado, né? É bem legalzão. Nossa forma de monetizar o jogo é encorajar os jogadores a criar valor com itens na blockchain e trocar e vender eles com o desenvolvedor pegando uma taxa para cada transação. Unlike seria... Oh, Deus. Ao contrário da maioria dos jogos NFTs que não vão ganhar dinheiro por... Issuing Coins seria tipo assim pegando taxas se eu não me engano, né? É tipo assim pegando uma porcentagem das moedas ali por exemplo, entendeu? Então, basicamente a economia desse jogo vai girar toda em torno dos NFTs Caramba, eu já falei isso eu tinha esquecido Mas enfim a economia do jogo vai girar em torno dos NFTs as pessoas vão ganhar NFTs vão poder vender eles e comprar eles da forma que quiserem Quanto maior a raridade dos NFTs maiores as fases que as pessoas vão conseguir fazer Então, só por isso as pessoas vão ter e quanto maiores as fases você vai poder dropar itens maiores itens mais fortes por exemplo Então, basicamente galera é uma coisa que você você eu acredito que é um modelo que tem uma certa uma possibilidade maior que ser baseado só no token entendeu? Muitas vezes você por quê? Você vai ter o NFT e você sempre vai ficar naquela tipo ah, se eu vender se eu vender o NFT eu vou ganhar um lucro mas se eu usar esse NFT pra pegar outros NFTs e eu vou fazer um lucro a um prazo maior um pouco mas eu ainda vou fazer um lucro talvez seja melhor eu não vender esse item e usar ele pra fazer fases maiores e dropar itens melhores e ao longo do tempo eu vou vender os itens que eu vou pegar e isso vai me dar dinheiro do meu jeito então eu acho que isso é uma formazinha bem legal de se pensar colocar o dinheiro aí no o foco principal do do lucro do joguinho nos NFTs e bom basicamente eu acredito que é isso né galera se vocês gostaram do jogo lembrando a whitelist se vocês ó, vou mostrar aqui a whitelist se vocês registrarem com o meu nickzinho eu vou ficar muito feliz tá? porque basicamente eu vou ficar muito feliz mesmo e é isso basicamente a whitelist vocês os primeiros aí da whitelist vão conseguir ganhar é chestes lendários né os lendários não são os últimos são os penúltimos inclusive tá? para os 5 maiores e 5 mil pessoas vão conseguir ter acesso à versão beta isso aqui é muito importante muito interessante inclusive tá? se você entrar na whitelist você vai ter vai ter a possibilidade de participar do beta cara isso vai ser muito bom e 5 mil pessoas vão ser vão conseguir né comprar os os baús uma hora antes da public sale ou seja você vai poder comprar ali no dia 14 de janeiro você vai poder comprar o baú se você entrar na whitelist vai comprar antes de todo mundo e você vai meio que garantir que você vai ter um baúzinho aí né enfim galera é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham tirado aí suas próprias conclusões do projeto eu gostei eu vou concorrer a whitelist né não sei se eu vou se eu vou conseguir a graninha pra entrar com os baús mas enfim papai amo vocês fiquem com Deus até a próxima entra no meu link da whitelist me ajude aí e aí a gente vai fazer o conteúdozão se a gente conseguir ganhar um baúzinho a gente vai mostrando pra vocês como é que vai funcionando o jogo etc etc fiquem com Deus até a próxima e eu fui tchau